O número 13 no Brasil é considerado de má sorte, mas em alguns países orientais significa muita sorte. Agora, quando cai uma sexta-feira 13, as pessoas dão asas à imaginação. O apontador do jogo do bicho acredita que hoje é uma boa oportunidade para fazer uma fezinha. Para mim dá muita sorte. É um dia excelente. Muitas apostas no grupo 13 do galo. Nesta sexta-feira 13, há quem acredite em superstição. Agora, cruzar com gato preto? Nem pensar. Aqui no Verupes, as herveiras acham que é apenas um dia normal para se trabalhar. Para mim, superstição não existe. Por quê? É negócio de passar debaixo da escada, se vestir de preto, passar na frente de cemitério. Essa coisa, para mim, não existe. A realidade é você pensar positivo e pensar em Deus, em primeiro lugar. Tem gente que tem medo da sexta-feira 13, não passa debaixo de escada, não tem medo de gato preto, não sei o que, mas é essa ilusão. Turistas não acreditam que hoje seja um dia de azar, mas por precaução, tomam alguns cuidados. O pessoal fica com muito pé para trás, ninguém faz nada, fica todo mundo travado. É, melhor a gente andar com uma figazinha do lado, não passar embaixo de uma escada. Para este comerciante, o número 13 não assusta. É que ele mora há 30 anos nesta residência de número 13, por isso, não acredita em superstição. É um dos melhores dias para mim, pelo menos no meu comércio, né? É um dos melhores dias. Para astrologia e numerologia, a sorte e o azar dependem de várias situações do cotidiano. A nossa mente comanda, qualifica e dirige a energia. Nós somos produtos daquilo que nós pensamos. O esoterismo minimiza a influência deste dia na vida das pessoas e dá receita para enfrentar qualquer situação. Pegue um prato, bata uma clara de ovo, ouve-lhe com canela, coloque do lado de fora da casa. No outro dia, você joga em uma grama ou em uma maré cheia. E boa sorte para aqueles que acreditam, boa sorte para aqueles que não acreditam. E abençoado seja sexta-feira.